E aí pessoal, o Slack Jeff, quero hoje deixar um recado para você aqui muito importante que é sobre o nosso webinar que vai acontecer, o pessoal pediu para caramba, a gente vai fazer acontecer e vai ser o único do ano, que é o nosso webinar, uma visão profunda, mais aprofundada da Reditor, então não é como os vídeos e tal, que a gente até cria bastante tópico bem técnico, mas aqui é uma visão muito aprofundada da Reditor, vai estar o link aí na descrição, saiba mais aqui, você vai ver o Jeff já de cara, a gente vai ter uma participação muito especial do Rafa, o Rafael Greter, que ele é especialista em segurança, ele é usuário BSD e tem portes lá que ele é mantenedor, então o cara manja demais sobre Thor, não só sobre Thor, mas ele manja demais de Unix, é um cara que eu conheço que tem muita e muita e muita experiência para passar aí para a galera, então a participação especial dele, dá até um salve aí para ele, as aulas não, o webinar vai acontecer um dia somente, vai ser dia 11 de maio, vai ser 100% online, com valor inclusivo que a gente já vai falar no final, aulas didáticas, vai ter uma comunidade exclusiva aí para a galera, material que a gente rodar ali vai ter em PDF também para o pessoal baixar, e vai contar com certificação de participação no final, então vai ser num sabadão, como eu falei, das 8h ao meio dia, todo mundo para para almoçar, volta às 2h até às 5h, então vai ser o dia todo aí que a gente vai rolar esse webinar, então os tópicos estão aqui, são tópicos bem aprofundados, como funciona o Thor Cell, as células do Thor, sobre serviços ocultos, a gente vai ensinar todo o processo ali também, sobre Snowflakes, Bridge, Ross privados, criar ali um Relay, um Middle Nude que fala, um Ent Guard também, a gente pode ensinar o processo sobre S Nude também, então tem muita coisa aqui, são coisas bem aprofundadas realmente, o valor é bem inclusivo para todo mundo conseguir participar, a gente já botou um valor desse porque eu sei que tem muita gente que gosta desse tema, mas não tem um valor ali que normalmente o pessoal pede, então é um valor totalmente inclusivo para todo mundo conseguir participar tranquilamente, isso aqui não é valor nem de 1kg de carne, então bem baratinho mesmo, você tem algumas formas de fazer o pagamento, Pix, outras formas aqui também como criptomoedas, se você desejar, fez ali o pagamento, a gente trabalha dessa forma há 7 anos e sempre rolou muito bem, fez o pagamento, mandou comprovante por e-mail, a gente faz a verificação e bota sua vaga lá, as vagas são extremamente limitadas, isso aqui não é uma estratégia de Marte nem nada do tipo, mas é realmente limitada, porque a plataforma que a gente vai usar, que é o JITS, ele tem um valor máximo de usuários, se não me engano são 100, 100, e a gente está quase batendo esse número, então corre lá para garantir, beleza? É isso que eu queria passar a você esse recado, o link está na descrição, um abraço e eu te vejo dia 11 de maio, abração e fui!